Você pode conferir nas revistas de decoração que a última tendência é capa pra sofá. Por quê? Dá um novo visual, dá um charme especial. Você não precisa trocar agora o tecido do seu sofá, coloca uma capa, não é isso? Vai pra máquina, rapidinho tá limpa. Esse tecido, ó, stretch americano, são mais do que de 15 cores que você tem? Mais ou menos umas 15 cores. Ela veste como uma luva e você não diz que é uma capa, é quase uma reforma. Fica bem legal mesmo. E olha, realmente, sabe quanto que sai o preço, gente? A capa pra sofá, pro conjunto de três ou dois lugares, quanto tá saindo? 90 reais o conjunto em duas de 45 só nessa semana. Só duas parcelinhas de 45. Agora, se você acha que não vai ficar bom no teu sofá, ou você fala que tem um modelo diferente, eles podem fazer uma capa personalizada. Em três dias vocês fazem uma visão. Qualquer modelo. A pessoa escolhe o tecido, tudo, não é? Perfeito. Não é? Tô, eu vou chamar com a fábrica das capas. Diretamente pro vinho de Nova York. Olha, os tecidos que vocês agora já criaram em cima. Essa linha safari tá muito chique. Oncinha, zebrinha. Olha, um exemplo de preço pra esse conjuntinho, esse kit, que é a manta com as duas almofadas. 35 reais, Claudia. É o preço de fábrica. Você não precisa arrepintar a sua casa, trocar tudo, não. Já troca as capas que você vai ver que vai ficar bem legal. E atenção, pessoal do ABC, você está logo, logo abrindo aí uma loja no Golden. Você também tem, olha, no Shopping Eldorado o telefone. 3-8-1-6-5-2-3-6. Shopping Aricanduva. 6-7-2-1-5-4-8-8. Pessoal do Braço, o Chavante 719 no quinto andar. Isso. E você também pode acessar o site. Porque realmente, se você quer colocar uma capa no seu sofá, fala com a fábrica, que é legal, fábrica das capas. Corre pra cá.